Bebendo aqui, nessa mesa de bar Já cansei de escutar a história dos rolos De quem traiu e se orgulhava disso Que pegava duas, três e achava bonito E trazia amante pro bar, só pra desfilar pros amigos Ouvia tudo e pensava comigo Coitado do traído Diz aí, e na hora do beijo, na hora do amor, na hora de dormir Como é que cês conseguem trair? Falar eu te amo olhando no olho, depois de deitar com outro corpo Como é que cês conseguem trair? E na hora do beijo, na hora do amor, na hora de dormir Como é que cês conseguem trair? Falar eu te amo olhando no olho, depois de deitar com outro corpo Como é que cês conseguem trair? Essa história é difícil, mas acontece com frequência, viu? De quem traiu e se orgulhava disso Que pegava duas, três e achava bonito E trazia amante pro bar, só pra desfilar pros amigos Ouvia tudo e pensava comigo Coitado do traído Diz aí, e na hora do beijo, na hora do amor, na hora de dormir Falar eu te amo olhando no olho, depois de deitar com outro corpo Como é que cês conseguem trair? E na hora do beijo, na hora do amor, na hora de dormir Como é que cês conseguem trair? Falar eu te amo olhando no olho, depois de deitar com outro corpo Como é que cês conseguem trair?